Muito boa noite a todos. É um prazer sempre muito grande estar aqui para a gente fazer a nossa ambientação das nossas casas, dos nossos ambientes, dos nossos quartos, para receber a palestra, dessa vez a palestra comemorativa do aniversário da Casa de Pistolose. Essa casa aqui é muito unida, mesmo distante, como na situação que nós estamos, mas permanece muito unida, muito focada, dedicada ao estudo, à caridade, ao amor, às boas energias. E vamos então começar a nos preparar, a realizar a ambientação, a preparar nosso ambiente para o palestrante. E a primeira música, ela chama-se Na Porta de Damasco, que ela exemplifica através de Paulo, que antes, com o nome de Saulo de Tarso, cometia muitos erros, muitas falhas, e mesmo assim, ele foi capaz de encontrar o caminho através de Jesus, da caridade, do amor, o caminho que efetivamente leva a Deus. Portanto, então, que a gente possa tentar lembrar, lembrar do exemplo de Paulo, e que a gente possa se tornar também, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas faltas, a gente tentar aceitá-las, e sabemos que um dia chegaremos à nossa tão almejada perfeição. Senhor, em seu nome Senhor, em seu nome Eu falava às pessoas Jogava às sementes Plantava e colhia paz Mas sentia falta de algo mais Eu fazia quase tudo E hoje tudo é quase nada Frente à obra e seu Criador Sinto não sabermos dar valor Faltava-me mudar E tentar me encontrar E tentar me conhecer, Senhor Ser mais um em seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir E me tornar Um instrumento seu A melhorar Senhor, em seu nome Senhor, em seu nome Eu fazia muitos planos Mas os anos seguem em frente E nos fazem ver quem somos Cometemos mil enganos Eu queria ser o leme Mas agia Como âncora Retardando o meu caminho Sou o meu próprio espinho Sou o meu próprio espinho Ser mais um em seu rebanho Ser mais um em seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir E me tornar Um instrumento seu A melhorar Senhor, em seu nome Senhor, em seu nome Bom, é isso aí A próxima música chama-se Voo Uma música que fala Que fala Para a gente Para a gente procurar Buscar na natureza Na vida Em tudo o que Em tudo o que a gente Pode observar Tudo A beleza de Jesus A energia Que Deus manda para nós Através da natureza Da vida E Que a gente possa ser livre E voar Portanto Voo Talvez Um dia a gente possa Navegar o mar De luz e cor E ser a esperança De um amanhecer Olhar Olhar o céu E ver que o universo É sempre um grande mar Notar que as estrelas Sempre vão brilhar Ser livre Ser livre Voar Voar Livre E voar E voar Livre E voar Pisar Pisar o azul Em busca de um lugar Onde raio sol Cortar os céus Sentir um rio Sentir um rio de luzes A escorrer no ar E refletir No mar No universo Os olhos De Jesus Traçar um grande voo Muito além da dor Ser livre Voar Livre Livre Voar Livre E voar E voar E refletir no mar, no universo, os olhos de Jesus Traçar um grande voo, muito alentador Ser livre, voar Livre e voar Livre e voar E que hoje a gente possa dedicar nossas vibrações de amor, de carinho A esse ser humano tão trabalhador, tão dedicado Que foi o Jair Vejo a luz de uma estrela Outra estrela brilhando Vejo a noite uma estrela Outra estrela beijando Mensageiro celeste Numa esteira de luz Vai levando o recado De Maria Jesus Diz a mãe com terror Filho amado Não vê Teus irmãos te esperam Volte à terra outra vez No silêncio da noite Eu julguei escutar Meiga voz que dizia Minha mãe vou voltar Minha mãe vou voltar Bom, agora para a última música Para a gente finalizar a nossa ambientação Para enfim, seguirmos para a palestra Vamos tocar Vamos tocar a música que chama-se O Chamado Que Que ela é uma música que fala muito sobre Sobre Ela convida, na verdade, não é? A gente A gente Começar a nossa melhora A nossa Nossa Caminhada no bem E Ela cita que Jesus nos chama A seguirmos no bem Pois que ninguém resiste ao seu chamado Tal como ninguém nunca resistiu em vida Durante a passagem de Jesus na terra E E ainda E ainda não há quem resista ao chamado de Jesus Quando 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 ele clama o nosso nome E E E ele sabe que o nosso sofrimento Ele é passageiro E que ao final da luta Ele vai estar esperando a gente Com Palavras de carinho Com O alento de Da missão cumprida E que Nós possamos Ouvir o chamado de Jesus E que fique aí O chamado A melhora Com essa música Então ele veio E disse já é hora de seguir E indicou o caminho O caminho tortuoso Mostrou as pedras E os espinhos E quando E quando E quando E quando E o medo De um medo Assolava os nossos corações Nos fez olhar o sol atrás dos montes Só disse, confiam Então viemos Porque ninguém resiste ao seu chamado Voltamos à terra, Mãe, que nos abriga Por seu amor Haveremos de amar E ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando E erguerá a voz ao Pai num hino E então dirá Eis os meus filhos, enfim, em paz Então viemos Porque ninguém resiste ao seu chamado Voltamos à terra, Mãe, que nos abriga Por seu amor Haveremos de amar E ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando E erguerá a voz ao Pai num hino E então dirá Eis os meus filhos, enfim, em paz Então viemos Então viemos Porque ninguém resiste ao seu chamado Porque ninguém resiste ao seu chamado Porque ninguém resiste ao seu chamado Pois bem, então Passamos a palavra para nosso amigo João Rocha Nós vamos dar início à palestra Muito obrigado a todos Tenham todos uma boa noite Que possamos permanecer nessa vibração de amor De carinho Que a espiritualidade amiga nos trouxe nesse momento Durante todo o percurso da palestra E durante toda a nossa semana Toda a nossa vida E que sempre possamos Seguir o chamado do Mestre Para evoluirmos Para seguirmos sempre em frente Então João Rocha fará a leitura A prece inicial E dará início à palestra Muito obrigado a todos Uma boa noite E uma ótima palestra